Começou devagar o último dia da edição de 2016 do Marés Vivas. O arranque desta última noite fez-se com a cantora e compositora Beth Horton. Com o cair do sol e o subir da noite, lá foi chegando público para cantar com o riveloso e os ingleses James. Temos ali um fã incondicional de James, então a gente vem sempre a segui-lo, então tem sido um constante. E o Rui Veloso, interessa-o? Claramente, porque a nacional é bom, então o Rui Veloso é prata da casa, então cá estamos. Cereja no topo do bolo, James, mas o Rui Veloso, claro. O Rui Veloso é o básico, não é? Ainda por cima cá na Porta é sempre conhecido. É o que me fez vir aqui, foi o Rui Veloso, que é da nossa cidade, o Porto. Vem do Porto? Sim. Mas está em Angola, é isso? Estou em Angola. Vem os três dias, vem apenas hoje? E só hoje, só hoje. O maior festival musical de Vila Nova de Gaia fechou com o vocalista dos James a mergulhar sobre a multidão. O diretor do Maranhão Várias Vivas adiantou já que o festival vai voltar à praia do Cabo Delo entre 13 a 15 de julho de 2017. Música Música A CIDADE NO BRASIL